Gente, de frente! Caralho, não dá pra ver porra nenhuma. O negócio tá escrito pra lá. Equipe Campeã Panamericana do Rio 2007. Fabi, Fabi! Fabi! Força! Ajuda a empurra a mão dela aí, Bernardo. Fabi! Cadê a marreta que bate na mão dela? Ô, KG! Ô, Bernardo! Porra aí, porra aí! Alô, alô! Olha aí, irmão! Ô, parceiro! Ô, faz na outra mão! Vai na outra mão! Na outra mão lá! Só os dois agora! Tá pensado, tá? Aqui, vai! Aqui, vai! Depois do joguinho, já tá com a boca! Um momento especial, cara! Um momento especial, cara! Pisar nesse tempo do vôleibol aqui, como eu falei, né? Um momento bacana, especial, único! E mais uma final de um jogo emocionante, tenso! Um dos clássicos do vôleibol brasileiro! É... Eu tô muito feliz! E com esse momento aqui agora, nem sei ainda muito bem o que tá acontecendo! Tô meio... É... Sem saber aqui, mas sei que pode... É um privilégio, acho que poder botar... Meu nome, né? Não vou nem dizer minhas mãos, mas o meu nome aqui, na história desse... Acho que desde criancinha, todo mundo tem... Que gosta de vôleibol, tem... É... Vontade de conhecer e pisar e poder defender um... Um time como o Rexona Deys, é... Acho que é um privilégio de poucos aí! O que você acha de moto no Maracanã? Cara, é muito bacana! Eu tô vendo ali... É... Essa... 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 Essa geração campeã panamericana aqui, talvez uma das gerações... É... 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 Brasileiro, né? Que conquistou títulos aí, que acho que... Talvez inatingíveis por uma ou outra equipe... Você poderia colocar o seu nome... Acho que isso é o mais bacana que a gente pode levar pra vida da gente... A gente... Contribuir de alguma forma... É... Pros títulos, pras conquistas, mas... Deixar o seu nomezinho escrito lá... É... Talvez lá nos meus melhores sonhos, eu talvez não imaginasse que isso pudesse ser possível!